Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os nobres vereadores. Minha fala de hoje, a respeito a gente está, caminha muito pela cidade aí, né? E, infelizmente, está naquele estado de abandono, né? A última sexta-feira, com aquela chuva, o Rio Bauru fica num nível ali de quase de transbordo. Não está sendo feito nada para fazer o desassoreamento. O viaduto ali da Falcão, o novo, sem iluminação. Além da falta de iluminação e segurança, tem vários pontos ali que viram uma piscina. As pessoas passam ali, tomam banho no escuro. Então, é lamentável a gente andar pela cidade e deparar com esses pontos aí abandonados, né? A Avenida Nuno de Assis, em frente à Secretaria de Obras, também apagada, né? Não sei quantos anos vai ficar também, porque da última vez ficou com mais de dois anos. Então, é complicado. A gente anda pela cidade e parece que nada se faz, nada melhora, nada muda. E os moradores sempre estão ligando para a gente, reivindicando melhorias em bairros, em ruas. Mas sabe que é difícil. A gente tenta ligar para um, para outro. A gente está aqui e não é atendido, talvez porque sejamos oposição hoje, né? Então, acho que incomoda alguém lá dentro. Então, é complicado. A gente está aqui fazendo o nosso papel, representando a população. Mas saibam que quem não faz é o executivo, a parte do secretariado, né? Não é a gente, que a gente não tem a caneta na mão para executar nada. A gente está aqui para cobrar, para que seja feito. Mas, infelizmente, se fosse da nossa vontade, já estaria feito, né? E também tem uma parte que faz anos já que vários moradores solicitam. A gente depara com isso. Já fizemos solicitações. E, novamente, eu vou pedir à TV Câmara, para que coloque um vídeo, por gentileza. Ali no Cemitério da Saudade, a iluminação está totalmente tampada pelas árvores, que não há poda. A Indurbi não tem feito a manutenção ali. Árvores antigas que prejudicam a segurança das pessoas. Há falta de iluminação. As calçadas todas estouradas. Não há manutenção. Não tem como circular ali. Vários idosos já caíram, já me procuraram, caíram, se machucaram, quebraram o braço. E aposto que, se fosse na casa de algum munícipe, uma rua, uma calçada ali, estourada, o fiscal ia passar e ia notificar para você fazer a manutenção. E por que a Prefeitura não faz, a Indurbi não faz? Então, ali, as árvores de responsabilidade da Indurbi, de quem administra o cemitério. Então, eu acho que tem que ser feita essa manutenção. Está abandonado. O cemitério pega um pedaço muito grande ali, são quatro quarteirões em volta. Todas as quadras que têm árvore e calçada estão tudo estouradas. O alicerce de partes do muro também está comprometido. Então, eu acho que a Prefeitura tem que tomar uma atitude, a Indurbi tem que tomar uma atitude, de uma providência disso daí, porque não é possível a gente ficar aguentando ver pessoas idosas se machucar por falta de manutenção, que é de responsabilidade da Prefeitura. Minha fala é só isso. Eu agradeço. Boa tarde a todos. Minha fala é só isso. Obrigado.